Pois é... Aqui é o meu comecinho da cidade. Já tem tempo que eu não vinha mais aqui também. Vem! 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 Vê! E aí, assim, a cidade... Vale! Tem duas sabeias! Tem quatro치를 ajuda na cidade... eu não me lembro tá fechado na verdade é depois da isso usando o choco eu vou subir aqui dá para parar de cima a pracinha tá bonita É 33 graus Vou dar um retorno para lado Vou escolher É aqui que é bem reto lá de uma daqui É lá que tem uma escola ainda Tem uma casa do Vitor É? Estamos em Vitor Eles fecharam aqui para o negócio Lá os estandes já Parar aqui debaixo Na sombra É aqui, tá? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí